T-Fox Crazy for Money 104M Amo muito tudo isso, mulher e bebeção Franqueira estralando, estou no proibidão Todas as mulheres dançando e rebolando Acho que o raposo já tá quase levantando Rebola sua puta, o meu pau vai esfregando Faz da minha bosta, de seu brilho labial Ai que tesão, você me deixou longo Vamos pro meu quarto, pra eu te mostrar o forro Você pula gem e rebola com vontade Eu vento igual cavalo, no estilo mais selvagem Eu deixo você louca em apenas 10 segundos Pra se você gozar, e te deixo em outro mundo Na gravidade zero, tu já tá bombinha Eu vento igual cavalo, você não sabia Eu gozo na sacara, na boca ou na buceta Chupa o meu pau, odeio bater punheta Enfia sua boca no meu pau E faz a minha gosta, de seu brilho labial Chupa o meu pau, como uma atriz fornoa Com muita habilidade, me chamando de amor Depois senta no meu pau Sobe e desce, senta no meu pau Sobe e desce E sobe e desce Senta no meu pau Sobe e desce Sobe e desce Atoro como ela chupa minha pica Atoro como a rebola aqui em cima Atoro como ela chama as amigas Atoro я amo a fadinha Atoro como ela chupa minha pica A toro, como a raibola aqui em cima A toro, como ela chama a sua amiga A toro, eu amo a magia Tô por todos os pais que é 18 centímetros Te achando louco, de tanto tesão De cadeira de roda, só falar pra esse negão Só falar, só falar pra mim Amo loirinha, lébico, loira, bisexual Junto com a morena, transando, é surreal Eu tiro sua viridade, se você quiser Eu perco do carinho, cheio que tu é minha mulher Transa comigo, vai, transa comigo Seu marido não dá conta, pode crer que eu consigo Transa comigo, vai, transa comigo Podemos ser a bonte ou seu melhor amigo Transa comigo, vai, transa comigo Seu marido não dá conta, pode crer que eu consigo Transa comigo, transa comigo Podemos ser amante ou seu melhor amigo A toro, como ela chupa minha pica A toro, como a rebola aqui em cima A toro, como ela chama a sua amiga A toro, eu amo a magia A toro, como ela chupa minha pica A toro, como a rebola aqui em cima A toro, como ela chama a sua amiga A toro, eu amo a magia Eu sou foda, eu sou foda Dezoito centímetros, rá Meu pau é torto pra esquerda, sim Torto, dezoito centímetros Meu pau é beijamento A toro, como ela chupa minha pica A toro, como ela chupa minha pica A toro, como a rebola aqui em cima A toro, como ela chama a sua amiga A toro, como ela chama a sua amiga